Eita Andressa! Gustavo Lima pedindo para levar a menina Cecília para casa. O embaixador está doido para ter uma filhinha. E agora Andressa? Vai realizar o sonho do seu amado? Em meio ao showzaço em Brasília, no Distrito Federal. Gustavo Lima todo encantado. Pega a menina no colo, demonstrando o quanto ele sonha em ser pai de menina e os fãs vibram, pois, pedem já tempo, pela Maria. Nome que o casal mais amado do Brasil, escolheram para dar a futura filhinha deles. Mas, sem mais enrolação. Bora ver e entender tudo no vídeo bebezada. Só vem! Música 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 Para quem não tinha visto ainda. Andressa Suíta se produziu toda para o maridão Gustavo Lima. E ainda voltou com suas madeixas naturais. Loira do jeito que o embaixador gosta. Mas, falando no que o embaixador gosta. Também tem o que ele sonha. E o que ele mais sonha hoje e ele não esconde esse desejo. É essa vontade de ser papai de menina. E como Andressa Suíta estava no show do marido, juntamente com sua irmã, Aluara Suíta. Supomos que Gustavo Lima, estava perguntando diretamente para a musa Andressa Suíta. Se podia levar a menina Cecília para casa. Música 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 Eu vou te apresentar o Gabriel e o Samuel Quer conhecer eles? Isso que é bom, que esse menino vai ter que ralar Porque não é fácil também assim não Ela é Cecília, achando que é assim também, né? Fala um beijo, Brasília Beijo Posso levar pra mim? Posso levar ela pro Goiás? Posso? Deixa eu entregar aqui E aí, gostou? Então já se inscreva no canal e ative a sineta das notificações Para que o YouTube te mande somente vídeos que você ama assistir Igual a esse E não esqueça-se de deixar o like no vídeo e até mais, bebê